O Biden fez a carta e na carta, propriamente, ele não expressa apoio à Câmara Harris, ele fala, agradece a vice, era o papel que ele tinha de fazer. E aqui ele é o comunicado do presidente da República. Depois, aí nas redes sociais, ele expressou claramente o seu apoio à Câmara Harris. Esse evento de hoje, de que ela participou, aí com os atletas universitários, isso já estava previsto, independentemente de ele desistir ou não, isso já estava na agenda. Ela não fez referência explícita à sua pré-candidatura, mas, obviamente, tocou na situação à medida que ela faz ali, ela canta as glórias do Biden. Evidentemente, acho que, independentemente de qualquer coisa, era um papel devido. Ela, de fato, foi muito fiel à orientação do Biden, em nenhum momento, nesses três anos e tanto, ela atravessou a linha, então, nesse sentido, ela foi uma vice, de fato, exemplar e fiel. E mesmo quando teve esse estresse para ele desistir, a partir de 27 de junho, daquele desastre do debate, ela ficou, assim, quieta, esperou. Falaram que ela era uma pré-candidata, mas ela mesma e a sua turma ficou bastante discreta. Então, o Biden claramente reconheceu isso e ela devolve agora, num evento sobre estudantes, universitários, esportistas, boa parte da fala dela foi para exaltar o Biden. E exaltando o esforço, a dedicação, a fé dos estudantes, de seus pais, dos atletas, mas sempre ligada à ideia do espírito americano, da dedicação, da fé. Isso tudo sempre ligado ao presidente Biden. Não é um discurso... É e não é um discurso de pré-candidata, né? É um discurso de pré-candidata à medida que ela diz, quando eu falo em nome do presidente Biden, falo porque sou a vice, mas falo também, e isso é subentendido, porque ele escolheu o meu nome, ele indica o meu nome para ser a candidata do Partido Democrata. E aí vamos ver que peso isso vai ter no Partido Democrata. Há um movimento grande para que ela seja a candidata, é, sem dúvida nenhuma, favorita no Partido Democrata, mas isso ainda não é também uma situação consolidada. Então, o casal Clinton, por exemplo, saiu em defesa do nome dela, mas o Obama não. E o Obama tem importância ali, né? No Partido Democrata, ele sabe ganhar eleições, inclusive. A gente vê que ele, por ele, se abre a disputa no Partido Democrata. Não se coloca a Kamala Harris como simplesmente uma herdeira do Biden como candidata. Eu, tendo a achar, assim, ao mesmo tempo que reconheço que ela, obviamente, é a favorita, em razão da posição que ocupa, e porque o Biden, ainda que numa situação hoje difícil, é claro que na presidência da República, ele tem uma influência grande na decisão de delegados democratas e de correntes do Partido Democrata. Mas eu entendo, nessa, eu estaria mais para a posição do Barack Obama. Eu acho que a grande... Veja só. A gente tinha uma situação, de fato, que era a seguinte. Os democratas já tinham perdido. Ninguém considerava possível haver alguma recuperação da candidatura a Biden. Perdido dentro daquilo que é o jogo eleitoral americano. Antes que eu volte ao fio, aqui um parêntese. É preciso sempre que as pessoas aqui no Brasil que veem eleição americana não tomem o modelo brasileiro como exemplo que ocorre nos Estados Unidos. Eu lembro que, em 1984, o Reagan só perdeu em Washington DC e, acho que, em Minnesota, que era o estado do Mondeio, acho que é Minnesota, os democratas tiveram 13 votos no colégio eleitoral, para você ter uma ideia. 13. Todos os outros foram para o Reagan. Porque é o sistema que eles têm do distritão lá. E, mesmo assim, o Mondeio teve mais de 40% dos votos. Então, as derrotas acachapantes nos Estados Unidos, quando você pega o colégio, elas não reproduzem o que acontece no eleitorado. É porque, ali, exceção feita a dois estados, que tem pouquíssimos delegados, quem ganha leva todos os delegados, ainda que você ganhe por 0,1% dos votos. Então, não existe essa coisa da humilhação eleitoral acachapante nas urnas, o que pode ter é no colégio. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que se verifique o que acontece nos chamados estados pêndulo, naqueles estados que não são tradicionalmente democratas e não são tradicionalmente republicanos. Então, a Califórnia, com 54 delegados, digamos assim, ela vai ser sempre democrata. Os 54 delegados da Califórnia vão ser sempre democrata. Mas os 54 delegados da Califórnia, com tudo isso, contribuem para formar o bolo, mas não decidem. O que é que decidem? Decidem os estados, que podem formar uma maioria democrata e uma maioria republicana. E o que se tinha como certo é que, com o Joe Biden, a derrota nesses estados pêndulo, que foram importantíssimos para ele, para vencer o Trump, a derrota estava assegurada. Agora, em tese ao menos, se reabrem as coisas. Eu não compartilho da tese de que se zera o jogo. Eu acho que não se zera, porque a vantagem do Trump hoje ainda está dada. Não se zera o jogo, mas abriu-se a possibilidade de os democratas ganharem também. Porque antes, a única coisa certa era a derrota. Agora, não. A derrota deixou de ser certa. E, nesse sentido, ruim para Donald Trump. Bom, boa era a situação anterior. Uma vitória considerada assegurada. Agora, é preciso ver se uma indicação direta de Câmara Harris, sem passar, digamos, pela efervescência partidária, é a melhor saída. Por exemplo, Obama parece achar que não. Ele parece achar que... Ou então teria sido explícito no apoio e não foi. Ele parece achar que o ideal seria que, bom, aberta a possibilidade de se escolher um novo candidato, que então se faça, de fato, se incendeie, de fato, o partido com uma disputa. Disputas podem, em vez de ajudar, atrapalhar? Pode, se for uma disputa fratricida. Se, no entanto, servir para animar o partido, e acho que, a essa altura, os democratas precisam disso, então é melhor que se devolva para o partido decidir. E há bons nomes também, há outros bons nomes. Teme-se que, se o Trump e a turma dele temem a Câmara Harris por alguns aspectos, por exemplo, a sua origem, negra, indiana, imigrante, que é o alvo principal. Os imigrantes são, se a gente fosse dizer, quais são os dois pilares da postulação do Trump? Ele tem dois. Ele se fixa na questão da inflação, do custo de vida e da perda de empregos dos brancos pobres americanos. Agora, ainda mais forte do que isso, o pilar realmente central da postulação dele é a questão da imigração. Mentirosa, falaciosa. Ele repetiu na Convenção Republicana o que tem dito desde o início dessa sua trajetória, ou desde que ele perdeu a eleição em 2020, ele nunca parou. De que os imigrantes fazem um mal terrível aos Estados Unidos, respondem pela elevação do número de crimes. E aí é curioso, porque até a elevação do número de crimes é mentirosa. Não houve uma elevação, houve uma queda. A CNN americana pegou o discurso dele ali, quase parágrafo a parágrafo, e foi fazendo o elenco das mentiras que ele contou. E uma das mentiras grotescas é essa questão do crime nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como um todo, houve uma queda, não houve uma elevação. Você tem alguns bolsões realmente impressionantes. Por exemplo, Washington é um negócio grave. Você tem o dobro de mortes por semi-habitantes que tem no Rio de Janeiro três vezes o que tem em São Paulo. Então, imagina, num país como nos Estados Unidos. Mas por quê? A política das armas, aquela na qual os republicanos não querem mexer e não vão mexer de jeito nenhum. E mesmo nos Estados Unidos é muito difícil que se mexa. Então, tem-se uma nova perspectiva. O nome dela é um nome encantador por vários motivos. Há a possibilidade de se ter a primeira mulher como presidente dos Estados Unidos, uma mulher com a origem que ela tem, filha de imigrantes, que, de algum modo, representa a história dos Estados Unidos, que é um país em que os imigrantes, evidentemente, têm um peso gigantesco, como tem nas Américas. mas, ao mesmo tempo, também é uma fragilidade, porque ela, no governo Biden, ela teve uma importância ali, a ela se atribuiu a tarefa, digamos, de articular uma resposta para a questão da imigração, que, sem dúvida nenhuma, cresceu muito no governo Biden. E a resposta, em princípio, depois ele endureceu na reta final, mas a resposta era, sem dúvida, a melhor resposta, mas não é aquela que boa parte dos americanos quer ter os conservadores desde sempre, mas é preciso estar atento também a esse pensamento médio. Então, se ela representa esse lado encantador e ela tem uma retórica boa, ela conhece leis, ela foi promotora, ao mesmo tempo, abre-se uma fragilidade ali, justamente naquilo que é o discurso que constitui a força do discurso do Trump. É cascata a conversa do Trump de que, ah, ele está dizendo, é mais fácil vencer a Câmara do que vencer o Biden. Mentira. O Biden já estava fora de jogo. A verdade é essa. Toda a campanha democrata, a republicana, é claro que concorreu para, digamos, minar a reputação do Biden de forma injusta, entendo eu, e entende muita gente, junto aos americanos. Aquilo que o Biden fala no primeiro parágrafo da sua carta-renúncia, aquilo é verdadeiro. A economia americana vive um bom momento, ele conseguiu aprovar algumas leis importantes, ele avançou, de fato, em políticas sociais. Então, isso é verdadeiro. A questão da inflação que o Trump tanto explora, hoje nos Estados Unidos tem em torno de 3%, a inflação está comportada. Os juros, no entanto, ainda estão muito altos, mas isso não dependeu de escolhas feitas pelo governo americano. Tem um conjunto de circunstâncias. Mas o Trump soube aproveitar isso muito bem para desmoralizar a gestão Biden. E quando a gente fala desmoralizar, eu insisto, nós temos um sistema nos Estados Unidos em que um grupo muito pequeno de eleitores decide a eleição. e pode decidir contra a vontade da maioria. Porque poucos se dão conta, Natália, mas a última eleição que os republicanos venceram realmente nas urnas foi em 2004. Entende? Os republicanos não ganham uma eleição nas urnas nos Estados Unidos há 20 anos. A última que eles ganharam foi com o Bush, o segundo mandato do Bush e filho. Ali eles ganharam. Depois, dois Obamas. Perderam feio. E aí veio a eleição que elegeu o Trump contra a Hillary. Só que a Hillary teve quase 3 milhões de votos a mais do que o Trump. Num sistema que permite que o derrotado seja presidente. E já aconteceu 5 vezes nos Estados Unidos isso. 4 delas com democratas tendo vencido nas urnas e sendo derrotados no colégio. Inclusive o Bush, o primeiro mandato do Bush e filho. Foi o Al Gore que ganhou a eleição. E depois teve aquele negócio na Flórida, quem é muito jovem, procure. Mas foi uma decisão judicial polêmica. Se o Al Gore resolve realmente manter a questão judicial, os Estados Unidos entrariam no impasse. Porque ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição. E na Flórida, muito provavelmente também. Só que aí, bom, a justiça decidiu. Então tá. Vai para o Bush. E nós sabemos as consequências que houve ali. Nada menos que a guerra do Iraque. Então o Trump perdeu a eleição de 2016. Ele perdeu a eleição de 2020. E é claro que eles têm um medo enorme de perder também essa aqui. E tudo caminhava bem. Eles conseguiram demolir, junto a um pedaço importante do eleitorado que decide, a reputação do governo Biden. Que não é um mau governo. Mas que foi colhido, como diria o velho Marx, por circunstâncias que não foram da sua escolha. Então, quando a gente pega o discurso do Biden no Partido Republicano, na convenção, ele atribui ao Biden a guerra entre Israel e o Hamas. O que o Biden tem a ver com isso? O que o Biden tem, e isso custou caro a ele nas suas próprias bases, é o apoio incondicional a Israel. Mas o apoio incondicional a Israel também será do Donald Trump. Ele atribui ao Biden a responsabilidade pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O que o Biden tem a ver com isso? E aí sim, o Biden, o Trump promete alguma coisa, caso eleito, porque ele usou no discurso que ele fez na convenção, ele usou, por exemplo, como referência o Vitor Orbán. O Vitor Orbán, um homem duro, e não sei o que, elogiando o Vitor Orbán, que é um autocrata, e é um aliado do Putin. Então, de algum modo, ele acena com uma perspectiva que hoje não se tem, não se tem com o Biden, provavelmente não se teria com o Cameron Harris, em relação à guerra da Ucrânia. Muito provavelmente, o Trump procuraria ali alguma coisa, deixa a Crimea e o leste da Ucrânia para a Rússia e vamos pôr fim a essa guerra, de algum jeito. Tanto é que depois o Zelensky ligou para ele para tentar mostrar que ele continuaria com o apoio do Trump se o Trump fosse eleito. Não é verdade. Então, se vive hoje uma circunstância nos Estados Unidos, os tempos são muito interessantes, sem dúvida nenhuma, mas também são muito perigosos. Abriu-se a disputa de novo. Daqui a pouco, já saiu uma pesquisa dizendo que o Trump venceria, mas a eleição ainda está longe. A eleição ainda está longe. O que difere essa circunstância dos Estados Unidos em relação ao que a gente teve aqui quando se considera atentado contra o Trump é que aqui aconteceu um mês da eleição, lá ainda faltava tempo, nós observamos isso aqui. Então, há tempo de reação do Partido Democrata. Muitos consideram que tem de fechar em torno do nome de Cameron Harris e se vai adiante. O Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, que é um democrata centrista conservador, digamos assim, ele fechou com a Cameron Harris. E é um Estado pêndulo, importante, tem 19 delegados. Ele tem importância no partido. então é um endosso aí que tem força. Mas aí, eu já tenho amigos que estão lá analisando, dizendo, é, que ele, na verdade, quer aquela quebra-cara porque aí ele surge como a grande nova liderança do Partido Democrata. Então, ele não quer que surja outro. Não sei, de qualquer modo, ela tem alguns apoios importantes, mas também faltam apoios importantes. Por enquanto, a posição do do Barack Obama é a posição, digamos, prudencial. Ele não tinha, aliás, dado um endosso incondicional ao nome do Biden, consta que até houve ali uma certa mágoa entre eles, porque reconheceu que objetivamente a situação como caminhava estava perdida, e por enquanto parece que ele acha que o melhor é devolver a escolha para o Partido Democrata, que é o que eu faria também observando de longe, mesmo reconhecendo as qualidades óbvias da Câmara Harris, mas também tem fragilidades ali. E essa questão tanto dos apoios quanto do tempo são as mais discutidas aqui, né? Tio Rei estava até abrindo aqui alguns portais estrangeiros para a gente trazer um pouquinho desse clima, e essa questão dos apoios é o destaque aqui principal no New York Times, por exemplo, falando então que a Câmara consolida apoio de democratas importantes, você estava falando do Shapiro, também tem o governador da Califórnia, que também era candidato em potencial, e a gente vai trazendo aqui quando a gente fala desse ponto do tempo, Tio Rei, você comentava aí que tem chão ainda pela frente, mas em discussões como essas cada segundo importa, né? Ontem mesmo a gente já viu que nas redes sociais a campanha do Biden já mudou o nome totalmente, as artes ali para Harris para presidente, a gente acompanhou também no ponto das doações, o partido registrando doações, só no domingo foram mais de 50 milhões de dólares chegando aí após esse anúncio que como você levantava pelo menos traz um pouco da dúvida agora para o que a gente está esperando para a campanha, mas aí eu trago um destaque que eu vi aqui no Globo a partir de um compilado da imprensa americana que eu achei muito interessante para a gente falar isso do tempo, que só no domingo logo depois do anúncio da desistência do Biden a Câmara ligou para cerca de 100 líderes e apoiadores influentes do partido em um período ali de 10 horas o que dá uma média de... Ligação a cada 6 minutos. Exatamente, uma ligação a cada 6 minutos de acordo com fontes aí ouvidas pela imprensa americana uma série de chamadas telefônicas que incluem aqui inclusive ex-presidentes incluem inclusive o Barack Obama que a gente estava conversando aqui agora Bill Clinton também é ex-secretária de Estado Hillary Clinton ela também conversou com líderes partidários deputados, senadores governadores ativistas políticos incluindo líderes trabalhistas e defensores dos direitos humanos a gente está aí há 107 dias da eleição Tio Rey como que você vê essa movimentação? Você estava comentando ali então de que... Diga Desculpa Não, desculpa Não, não só estava concluindo o raciocínio nessa linha mesmo de que a gente vê que um racha ali dentro do Partido Democrata talvez não seria interessante tem na história já casos nesse sentido e aí por isso que ficam falando que a Câmara é a escolha mais óbvia mas tudo pode acontecer como a gente está vendo lá nos Estados Unidos Eu acho assim Veja só acho que essa coisa do Obama é importante até para então que a Câmara faça os devidos esforços e tenha as conversações importantes eu acho que será ela veja dificilmente não será um nome forte como o governador da Califórnia o Gavi Nilsson que aliás é um um político muito interessante porque ele é bem falante bem humorado boa pinta ter uma retórica muito boa tem ali algumas fragilidades que apontam no governo da Califórnia mas de qualquer modo ele é uma figura importante no partido ele também está fechando com a Câmara o Shapiro fechando com a Câmara eram potenciais candidatos o casal Clinton o próprio presidente então as coisas caminham para isso caminho para o nome dela se a a Gretchen Whitmer que é aquela mulher de Michigan como chama o Trump ele odeia ela tem uma retórica muito dura e é uma pessoa muito preparada se ela daqui a pouco anunciar eventualmente o apoio à Câmara acho que aí não tem acho que será ela sem dúvida mas é importante que ela faça esse esforço é importante que não seja a unção o Biden saiu faz um Twitter diz é Câmara então é Câmara não pode ser assim então quanto mais ela tiver de se mexer para para se mostrar viável melhor há esse aspecto que vão tentar colar nela uma administração um pouco atrapalhada da questão da imigração é claro que e na reta final o governo Biden até tomou medidas ali bastante ruins nessa área mas a perspectiva do Trump é uma perspectiva fascista da imigração então isso também permite que se façam vamos ver como é que se incendeiam os Estados Unidos no melhor sentido com essa questão o o Trump disse coisa muito grave na convenção ele disse nós faremos é a a maior deportação calcule é Natal você é uma moça jovem eu já estou com 42 anos você imagina se eu imaginava nos meus 62 anos ver um presidente depois de tudo que se sabe depois do debate que se fez sobre direitos humanos etc ver um candidato colocar como um dos pontos principais de sua plataforma a deportação em massa você imagina o que é isso e ele diz e será em tom orgulhoso será a maior deportação da história dos Estados Unidos ele foi explícito nós vamos superar o Dwight Eisenhower sobre o Dwight Eisenhower em 1954 ele deportou um milhão e quatrocentos mil pessoas de origem latina especialmente mexicana famílias se dividiram teve um clima de terror dos Estados Unidos e ele dizia a nossa será ainda maior o que é que eles vão tentar colar na Câmara e é nesse sentido que eu digo que precisa tomar cuidado porque terminais ligadores para isso existem ele vai tentar colar na Câmara na Câmara uma ideia de que a senhora era o braço do Biden nessa questão da imigração e olha o que a senhora fez e tal o que você fez e aí é preciso que haja uma resposta convincente dura clara inclusive das pessoas ligadas a movimentos de direitos civis nos Estados Unidos para contrastar uma política responsável nessa área com aquilo que ele promete fazer que é coisa que se vê em partidos fascistas em governos fascistas né deportação em massa você pode imaginar filas de pessoas nos Estados Unidos sendo banidas nos Estados Unidos com força policial né que mensagem isso passa né e quando ele diz e o Victor Orban diz que eu sou o cara Victor Orban que tem uma política fascistóide na Hungria a respeito né da imigração e defende que a Europa feche suas fronteiras e o Trump disse farei duas coisas no primeiro dia de mandato né vou perfurar poços de petróleo e vou fechar fronteiras então ele carregou na retórica da extrema direita é preciso que se saiba encaixar o discurso o temor que se tem é que a Câmara seja excessivamente seja identificada com uma posição excessivamente à esquerda à esquerda do que o próprio Obama representava e que isso facilite o trabalho do Trump mas também aí com uma campanha bem feita se ela tiver com apoio de pessoas moderadas deixando claro que não é isso que ela não vem para fazer a revolução nos Estados Unidos que ela não é uma disruptiva porque disruptiva é o Trump ele é disruptiva da democracia pelo caminho da direita se ela souber encarnar o discurso moderado ela pode sim a chance é grande e há moderados importantes apoiando o Shapiro um deles agora o Gavin Wilson outro que é governador da Califórnia o casal Clinton que está longe de ser revolucionário então acho que sim as chances se abrem é claro que o Trump está com mais medo hoje do que ele estava até sábado até sábado ele estava com o mandato assegurado não está mais embora a coisa seja difícil mas por outro lado insisto pode do ponto de vista do eleitorado em si talvez menos difícil do que a gente imagina a questão é como é que isso vai se dar nos estados que definem eleição que não sei se você sabe tem uma conta interessante é possível ganhar eleição nos estados unidos em 12 estados e ser presidente dos estados unidos quando se fala ganhar eleição em 12 estados não significa ter 80% de cada estado não significa ter 1% a mais desses estados e pronto e você leva a presidência dos estados unidos é um sistema que do ponto de vista da democracia deixa muito a desejar e com figuras como trump ele evidencia quase o seu colapso porque é feito para dividir os estados unidos não para unir originalmente esse sistema é pensado vamos evitar um grande confronto e à medida que a gente dá a federação o poder de decidir o presidente dos estados unidos a gente evita a radicalização o trump aproveitou para fazer justamente o contrário não é a matemática por favor não não acho que a a a perspectiva hoje é mais positiva obviamente do que era ontem até antes do anúncio não